Venha comprar o presente para o Dia dos Pais na Luxury Bahia. As melhores grifes reconhecidas mundialmente você só encontra aqui. Luxury Bahia tem uma linha completa de perfumes importados, iPhones e acessórios com preços imbatíveis. WhatsApp 719-9668-7010 ou pelo Instagram, arroba loja Luxury Bahia. Empresarial L. Queiroz, Sala 5, Ponto Certo, Camaçari, Bahia.